A gente começa falando, claro, sobre a situação das enchentes no Rio Grande do Sul. 169 pessoas já morreram em todo o estado e ainda há dezenas de desaparecidos. Em Porto Alegre, a Defesa Civil emitiu um novo alerta porque chuvas intensas podem atingir a cidade mais uma vez. O mau tempo abre a semana e os ventos podem chegar a 100 km por hora na segunda-feira. Amanhã, esse cenário deve prolongar os alagamentos na capital gaúcha. Nós vamos conversar ao vivo agora com o nosso repórter Guilherme Rajão, que tem mais detalhes. Guilherme, boa tarde. Sabemos que você está no Rio Grande, mas está acompanhando toda a situação do estado. Então, começo lhe perguntando sobre a situação de Porto Alegre, meu caro. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo. A cidade de Porto Alegre recebeu um alerta por parte da Defesa Civil estadual por conta dessa previsão de chuvas muito fortes a partir da madrugada já dessa segunda-feira. Uma previsão de que essa chuva se estenda até o final da noite, então, de segunda-feira na capital dos gaúchos. Nós temos uma previsão de cerca de 50 a 100 milímetros de chuva e ventos de 60 km até 100 km por hora. Isso traz muita preocupação, é claro, porque nós temos um histórico recente da cidade de Porto Alegre, já após essas chuvas, essas incêndios que assolam o estado do Rio Grande do Sul, extremamente preocupante. Porque nessa última semana tivemos uma chuva muito forte aí que acabou causando alagamentos em alguns pontos que até mesmo com as cheias, com as águas que desceram pelo Rio Guaíba, a água não havia chego. Portanto, há uma preocupação muito forte em Porto Alegre para essa quantidade grande de chuva que deve cair aí nas próximas horas na capital gaúcha. O alerta da Defesa Civil é para que as pessoas que estão nas áreas de risco fiquem atentas à movimentação das encostas e, em caso de necessidade, fique atento, então, e utilize os abrigos municipais através do telefone 156 no pedido de resgate. Está isso.